Estamos de volta com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com Sérgio Aquino, Xandinho e Arthur, ambos diretores do Maximi Clube. No último domingo foi aberto lá no Maximi, 39º campeonato de futebol, as categorias sênio e super sênio. Nesse ano presta homenagem ao desportista e médico Dr. Luiz Mananet. Nós fomos lá, você vai conferir a abertura em nacional e um pouco do jogo de abertura entre Contabilidade Míria barra Centro Odontológico versus SOS Segurança Eletrônica. Confira comigo. Ah, e vocês viram aí o jogo de abertura entre Contabilidade Míria barra Centro Odontológico versus SOS Segurança Eletrônica barra Ferro Minas. Geral K. Placar 5 a 0 para a equipe da Contabilidade Míria, do Serjão, ou melhor, do Dr. Luiz Mananet, o homenageado e também do Charles Caldeira. Serjão era o seu time, Serjão. Deu sempre ou foi ideológico ou é clássico assim mesmo? Eu acredito que o meu time, por ser o atual campeão, entrou um pouco de sapato alto, né? Mas isso é normal. Luiz Mananet e Charles são grandes freguês do meu ano passado. No ano passado eu tive o prazer de ganhar do time deles e ser campeão em cima deles e agora eu estou dando essa canja para eles. Mas igual eu falei com eles, o importante não é começar ganhando, é terminar ganhando, né? O que acontece com o meu time é isso, nós vamos corrigir e no próximo jogo, com certeza, e eles sabem disso, que o resultado vai ser diferente. Arthur, você está nessa categoria também? É, estou nessa categoria, devo jogar no sábado, estou no Contabilidade Emília, Barra da Loura e esperamos esse ano. Contabilidade Razão, Barra da Loura e esperamos esse ano eu ser campeão, porque eu fui campeão com o Sérgio o ano passado e infelizmente eu não estou na equipe dele, mas esse ano eu quero voltar a ser campeão. Por que que você está aí, né, Jandinho? Que o Sérgio levou a goleada? De 5, mas eu falei que levar de 5 é melhor que levar de 4. Foi, com certeza. Você está nessa categoria também, não? Na outra, na Sérgio, meu time jogou ontem também, foi 3... 3 a 0, né? 3 a 3. 3 a 3. Um direito a um frango do goleiro dele, finalzinho. Olha os gols do time da Contabilidade Emília. O Zomar fez um gol, o professor Wilson, um, Ricardo Araújo também, um, Tatu e Zé Lido, 5 a 0. E na equipe do time do Xandinho, Dema fez um gol, Paulinho e Silvano. Palito. Palito, né? Palito fez um gol e também Silvano. E do outro lado, Jackson Ferraz. Ó, advogado Jackson Ferraz está sempre fazendo gol, né? É. Um abraço, viu, Atlético Cano? Esse é ferreiro. Esse é fanático. Engraçado que ele prometeu para mim que ia fazer um gol, hein? Jackson Ferraz, Ariosvaldo e também Tinda. Foi clássico também, né, Xandinho? Um jogo, muito bom jogo. Muito bom jogo mesmo, viu? Queria que vocês falassem um pouco dessa competição. É o clube, Maxime, é um dos clubes hoje do estado de Minas Gerais que oferece esse campeonato nessa faixa etária, nessas duas faixas etárias, talvez um dos poucos do estado, né? Porque a gente vê em Sete Lagoas e outros clubes, mesclado. Mesclado. 40 com 55, 35. O Maxime tem 600 peladeiros, dá para dividir bastante as categorias. Ó, bom, você vê esse jogo, Luiz Mana e Contabilidade Miria, contra SOS Ferramina e Geral K, é um clássico de aproximadamente 30 anos. 30 anos que a gente vem jogando contra ali, já fomos do aberto, já fomos do Master, já fomos do Sene, hoje nós estamos lá no Super Sene. É interessante. É uma coisa... E a gente vê até as cobranças dos jogadores hoje, porque antigamente se falava assim, tudo era para o adolescente, né? Para o pessoal mais novo. Hoje o pessoal está cobrando, pô, tudo agora é para o pessoal mais velho. E tem essa cobrança mesmo, né? Tem mesmo. O interessante do clube hoje é que nós temos oito categorias, são quatro do infantil e quatro do adulto, então tem futebol para todas as faixas etárias, né? E bacana agora, eu acho que o presidente vai ter mais um problema, né? É vocês que são diretor de futebol, vai inaugurar, vai iluminar mais um campo, né? Mais um campo. Mais gente jogando. Mais gente jogando. E vai ser o melhor campo do Maximinho. Quantos atletas estão inscritos agora nesse campeonato? Na categoria Sene, 122 atletas. É muita gente. Na Super Sene, eu acho que deu mais, deu mais, 130. 250 atletas é muita gente, né? Oito times em cada categoria. Oito times em cada categoria. O campeonato, o quê? Dois meses? Três meses? Três meses. Três meses de competição. E depois, no segundo semestre, já começa a aberta e master. Tá. Muito interessante porque, além dessas categorias, você tem as outras. Todos são atendidos, né? Todas são atendidos. E o pessoal que não está jogando a categoria, agora está participando de amistosos, intercâmbios, né? Isso, isso. Com outras cidades. Lembrando também, Rubens, que no segundo semestre, iremos fazer o futebol infantil. Já vamos, desde já, já convidar essa garotada todinha para poder estar fazendo a inscrição que no mês de agosto, início de agosto, estaremos começando o futebol de campo infantil, de 7 a 15 anos. E uma das coisas que alguém quer falar? Inclusive, os amistosos das categorias que estão jogando, do aberto e do master, nós vamos pagar um jogo de sábado. Nós jogamos lá no francissal, vai ter um jogo contra o time francissal, lá no maximinho. Duas categorias, aberto e master. É, e a semana passada teve também o intercâmbio lá contra a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Isso. Como é que foi? Cada um time ganhou uma ou não? Cada time ganhou uma. Ficou bacana. Uma das coisas bacanas que o maximinho faz, vários clubes fazem, mas no maximinho a gente conhece bem, que é a questão da disciplina, né, Sérgio? Com certeza. Saiu da linha e é punido. Tem um negócio de agressão. Preza demais a disciplina, porque eu acho que hoje nós temos quase que zero problema, né, nesse setor, graças a isso. Os diretores estão atentos e sempre cobrando do atleta mais exaltado. Por que as pessoas se transformam tanto quando entram em campo, né? Ninguém quer perder, né? Eu acho que é o calor ali da competição, né? E tem uns que realmente extrapola um pouquinho, mas hoje nós podemos dizer que esse problema nosso lá é muito pequeno, né? Vamos falar agora de uma homenagem a Luiz Mananeto, um dos desportistas, um dos caras mais apaixonados pelo futebol. Só faltava o maximinho para fazer a homenagem, ele falou isso lá, né? Inclusive, Luiz, nós vamos fazer uma entrevista com você, nós tivemos um problema no nosso equipamento e a sua entrevista não deu para euar nem do presidente Wagner Batista. A gente aproveita que mandou um abraço para o presidente Wagner, fazendo uma estrutura sensacional no clube, colocando o clube cada dia mais bonito. Vamos falar de uma homenageada? Eu sou até suspeito de falar do doutor Luiz Mananeto, porque eu fiz a indicação, eu e Sérgio. Ai! Para mim, é uma pessoa excepcional. Qualquer clube hoje que tem um futebol como o maximinho, tem que estar homenageando o Luiz Mananeto, porque ele é um cara presente, ele é um cara amigo, você vê que ele sempre está ali, não só no maximinho, como em todo lugar que se tem uma boa pelada, você pode chegar lá Isso é verdade, inclusive ele ajudava lá no Marista, né? Você foi amiguista, mas a gente boa. Com certeza foi uma homenagem muito bacana, porque o doutor Luiz Manan, ele é muito participativo, é o cara que mais está ligado ao esporte aqui em Montes Claros, e lá no maximinho é sempre presente, e todo mundo gosta, todo mundo... Ele é tão apaixonado, está tendo no campeonato do Major Prats, tem um time lá, Flamoc, tem um time que ele ajuda lá, o pessoal, eles vieram aqui no programa com a camisa lá, nem torcedores do Flamengo são, mas torceram a camisa, falaram, lá no Colégio Marista ele ajudava o Bonga com os garotos, então é um cara extremamente apaixonado com o futebol, né? Quem a paixão faz você gastar muito dinheiro, né? Agora você, a pessoa ser homenageada, você vê a alegria da pessoa, é muito bom isso mesmo? A pessoa se sentir... Em vida, né? Melhor presente em vida, isso não tem preço, né? Você vê que a satisfação que ele dá... Galera, o nosso programa chegou ao final, o presidente Wagner, depois vou voltar aqui para a gente fazer uma matéria também com ele e o nosso homenageado Luiz Mano, o presidente Wagner Batista, espetáculo que está ficando lá, né? Aquela usina fotovoltaica vai inaugurar logo, logo, já até economizando energia, esses caras sabendo, né? Financeiramente, a conta de luz já baixou, né? Com as trocas das lâmpadas para LED, baixou mais de 20 mil, amigo. Isso aí, o... Parabéns. Parabéns, presidente Wagner Batista. E realmente aquilo ali vai ficar um espetáculo. Ele está trocando as lâmpadas todas de LED para LED, né? E vai iluminar mais um campo, o clube inteiro. Gente, chegou o final do nosso programa, atuou suas considerações, depois vamos falar do campeonatinho dos meninos também, do futebol. Beleza. É, só tenho a agradecer, principalmente a você, por essa cobertura, esse apoio que tem dado o esporte lá no Maximin. E estão todos de parabéns e que continuemos dessa forma, trabalhando e engrandecendo o esporte lá no clube. Obrigado, Arthur. Não é bem, Serjão. Gosto, Serjão. É um prazer estar aqui novamente com você, né? E realmente estamos aí para mais um campeonato no Maximin e torcendo aí para o Cruzeiro chegar lá e o Galo, de repente, dá um presente para a gente aí. Aí para o seu rebaixamento, né? Novamente. Não demorou não a cutucar, não sei. É, Jardim. O atleta ser rebaixado, isso aí é quase impossível. Isso aí é quase impossível. E o bom... É um prazer retornar no seu programa de novo. Toda vez que precisar, eu estou aqui para falar do Maximin, do Atlético e do esporte em geral. Tá, se não trazer que depois Júnior Goiab e também Charles Caldeira, né? Fazer uma gozação, que é uma resenha bacana. Tá certo. Com eles estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. O programa tem oferecimento da Karine Lessa Confecções, Neguinhos, Lanches e Restaurante Solar Madeiras e Maximin Club. Um abraço a todos. Até o próximo. Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região. Maximin Club. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. E Solar Madeiras. Tudo em madeiras, material de construção e energia solar.